Fala, todos do palmeirense, tudo bem? Vim aqui na quadra da mancha aqui, me desculpar com todos vocês que me sentiram ofendidos pelo meu gesto no último jogo do Goiás. Sempre fui um cara que sempre defendia o rei, as cores do Palmeiras. Nunca me achei superior à entidade que traz, segundo tudo. Então, quero pedir, por sincero, perdão aqui para vocês. Foi uma semana muito dura, está para mim, depois do prazo do Corinthians. Eu estava emocionalmente muito avalado, muito fraco e acabei tomando uma decisão muito equivocada. Estou totalmente arrependido. Estou vindo aqui pedir um voto de confiança para todos vocês aí. Tentei dizer que isso já vai acontecer e eu sempre vou respeitar e lutar pelo interesse do Palmeiras. É isso aí, Breno. A gente conversou bastante aqui, ele explicou a situação, o porquê que ele fez isso. A gente até entende algumas situações de críticas à internet e tudo mais. depois daquele gol que ele perdeu contra o Corinthians. Mas, como a gente conversou, às vezes crítica. Domingo tem uma crítica, mas na quadra já tem um elogio. Vida de jogador é assim mesmo. Eles sabem que ele errou. Foi um erro muito grave, muito grande. Porém, foi um homem, sujeito homem. Teve a humildade de vir aqui pedir desculpa, trocar uma ideia olho no olho, conversar. E conversando a gente se entende e a gente está aceitando a desculpa dele. Acho que é a hora de a gente se unir, né, Breno? Se unir, se fechar e não criar uma situação. Ele teve uma atitude infeliz, sim, uma atitude errada, mas que está sendo sujeito homem, tendo humildade e vir aqui pedir desculpa. A gente conversou bastante, pediu desculpa. Está aqui o vídeo pedindo desculpa para todo mundo. Porque não adianta só pedir para a gente aqui, porque não foi para nós só que ter aquela atitude. Foi uma atitude para milhares de pessoas até. Então, está aqui pedindo desculpa fazendo esse vídeo. E agora é fazer um gol contra o Boca. Certo, Breno? Mas aí comemorar, né? Porque um cara que fez o gol contra o Santos e trouxe a Libertadores para a gente aí, não pode ter essa mancha. A gente conversou bastante. E assim, quem não já errou? Já errou, pediu desculpa. A gente está aceitando aí, Breno. E estamos juntos. Vamos se fechar aí. Estamos fechados com você. Vamos cantar seu nome. Vamos empurrar o Palmeiras aí. Estamos preparando uma festa da Mambooneira. E o segundo jogo aqui. E com certeza vai ter o seu gol aí. Para você jogar em paz, jogar tranquilo. Peço para todo palmeirense aí, ó. No jogo de ida. Principalmente no jogo de volta. Esquece, né? Esquece. Vamos se unir. As redes sociais aí também. Pessoal, que às vezes tem o dedo aí muito, muito caliente, muito nervoso aí. Esquece aí, pessoal. Hora de se unir. Hora de se fechar. E ele mostrou aqui dignidade, viu? A gente tem um lema. Dignidade, união e glória. Você se mostrou digno. Errou. Errou. Errou feio. Errou feio. Mas veio aqui, foi sujeito homem, olhou nos nossos olhos, explicou porquê, pediu desculpa, certo? Pediu perdão aí, como nas palavras dele. E a gente aceita de coração. Porque até porque quem nunca errou? Nós também já erramos, certo? E todo mundo merece uma segunda chance. Tamo junto, Leandro Lopes. Faz o gol contra o gol. E ele é. Beleza, irmão? Uma quarta, hein? Pra cima, hein? Valeu. Uma vez a quarta. Bora. 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 Bora.